Essa é a maneira correta de dobrar roupas, mantendo-as arrumadas e organizadas. 1. Dobrar camisetas de manga curta. 2. Dobrar vestidos longos. 3. Dobrar conjuntos de pijama. 4. Dobrar camisas. 5. Dobrar casacos. 6. Dobrar suéteres. 7. Dobrar moletons com capuz. 8. zwei. 9. Jacob. 10. Dicianos. Se você ainda não aprendeu, não deixe de guardar essas dicas. 11. Dicianos. Um desejamento. Ténselo. 세 preisamento. LEGENDAS. Já se encontra num app sem정이Ãster. Teixe dearinho. Se você ainda não aprendeu, não deixe de guardar essas dicas. Seb Jamerson.